O domingo de sol foi tranquilo nas eleições suplementares de Guarapari. Hoje, por ser domingo mesmo, está bem tranquilo. Ocorrência nenhuma até agora, a gente está bem no setor das eleições. Até agora não teve, assim, boca de urna. O que tinha a gente já alertou e o pessoal está cooperando bastante. Nós esperávamos até um movimento um pouquinho mais acelerado. Mas levando em conta que hoje é domingo e é uma situação atípica para Guarapari, e o andamento está no esperado. 61.302 guaraparienses voltaram às urnas para eleger o seu novo prefeito. E a expectativa de um bom mandato era evidente. Honestidade. Honestidade, segurança, porque a gente é assaltado, já foi assaltada três vezes aqui. Eu espero investimento na saúde, porque como diz o próprio nome da cidade, Cidade Saúde. E falta, no caso, um hospital adequado para o atendimento especializado, acesso público de fato de verdade. E também investimento na cultura, na educação, em cursos profissionalizantes, porque falta aqui uma escola técnica mesmo. Tem a escola técnica, mas falta investimento nela e assim por diante. Guarapari é o oitavo colégio eleitoral do Espírito Santo. Por exemplo, concorreram às eleições deste domingo cinco candidatos. E nem mesmo o dia da eleição deixou o turista de fora das praias da Cidade Saúde. E mesmo para quem não é de Guarapari, a cidade precisa de atenção especial no turismo. A palavra que está na moda se chama mobilidade urbana. E para se chegar em Guarapari e sair de Guarapari é uma coisa terrível. Poucas vias de acesso, não existe obra de engenharia viária. E estacionamento é um caos em todo lugar, como é aqui também. Então, muita dificuldade para se chegar e sair de Guarapari. Atendimento em restaurantes, atendimento em bares, receptividade, simpatia, que o povo não tem muito. A gente depara com determinados estabelecimentos bonitos em lugares estratégicos, que fechado, que tem hora para abrir. E o turista, a gente de fora, quer chegar e ser bem atendido. A gente não quer esperar o atendimento. Isso aí já aconteceu. O candidato mais votado nas eleições de 2012, Edson Magalhães, do PPS, que obteve 58,31% dos votos, teve seu registro de candidatura cassado pelo TSE. No entender do órgão, ele estaria no terceiro mandato. A movimentação foi grande no cartuário eleitoral de Guarapari. Seis pessoas foram presas por boca de urna. Quatro urnas foram substituídas. Para o juiz eleitoral, o balanço foi positivo. O período de férias facilitou o trabalho de vocês na justiça eleitoral? É um pouco problemático, porque a abstenção justamente foi por causa disso. Tem muita gente viajando, mas a população em peso, praticamente, os eleitores foram às urnas e votaram no verdadeiro candidato que gostariam que fosse prefeito aqui em Guarapari. Festa na cidade. O prefeito eleito faz parte da coligação para Guarapari continuar. Orly Gomes recebeu 24.709 votos, vencendo a eleição com 43%. Orly destacou os investimentos a serem feitos na cidade. Guarapari precisa de investimento em todos os segmentos. Não dá para você falar que você vai ter investimento paralelo no turismo, na educação. Você fazendo investimento em Guarapari num todo, como você tem na educação, você promovendo novas salas de aulas, promovendo aumento salarial, promovendo os concursos, chamando as pessoas que já fizeram concurso, divulgando o Guarapari. Isso tem que ser umas ações paralelas. Guarapari precisa de todas as ações, em todos os sentidos, para que Guarapari se torne grande como ela é, mas uma ação só isolada, ela não surge efeito. Tem que ser no seu todo. Nós temos que cuidar da saúde, nós temos que cuidar do transporte, nós temos que cuidar do transporte coletivo, nós temos que cuidar do trânsito de Guarapari. Então, Guarapari, ele precisa de ações constantes e em todos os segmentos. O prefeito eleito garantiu independência entre legislativo e executivo. A Câmara é o seu poder, ela é um poder paralelo, eles têm os problemas dele e eu, como prefeito, tenho os meus. Cada um cuida dos seus. O Orly destacou o apoio do governador Renato Casagrande e do presidente reeleito da Assembleia, Teodorico Ferraço, para o seu mandato. Nós fomos o primeiro candidato a ser convidado pelo Renato Casagrande para fazer uma entrevista com ele. E ele foi claro, foi objetivo e disse, olha, você pode trabalhar, pode fazer o seu esforço e ganhar a eleição. Assim que você ganhar a sua eleição, você tem todo o nosso apoio, porque eu não sou governador só de uma parte do Estado, eu sou governador do Espírito Santo e eu sou governador de Guarapari também e eu quero fazer o máximo possível para aquela cidade, porque aquele povo merece e nós temos um compromisso com o Guarapari. Pode contar comigo. Essas foram as palavras que ele disse, confirmadas pelo presidente da Assembleia, Ferraço. Obrigado. 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 Obrigado.